Mas ainda falando sobre a questão da segurança pública, a Polícia Militar de Três Lagoas está direcionando esforços para diminuir as ocorrências criminais na cidade por meio de um trabalho minucioso de monitoramento e operações específicas. Acompanhe a reportagem. A Polícia Militar de Três Lagoas, sob o comando do Major Ronaldo Moreira, está direcionando esforços para diminuir os índices de criminalidade na cidade. O comandante destaca que a Operação Tranquilidade Pública, que atua conforme as manchas criminais, a área com alta incidência de crimes, são identificadas e acompanhadas. Sim, nós fazemos esse levantamento por meio de manchas criminais. E nós percebemos que há uma... por muito tempo a mancha criminal ficou incidente em um bairro. Mas nós direcionamos, nós temos hoje uma operação chamada Operação Tranquilidade Pública. Essa operação é justamente voltada a restabelecer a ordem pública nesses bairros. Então, nós direcionamos conforme a mancha criminal, ela vai mudando, ela está diminuindo, mas ainda ela vai migrando. A gente acompanha essa migração do crime e vai pressionando, até que nós estamos conseguindo diminuir. E a tendência é diminuir ao máximo essa mancha criminal em Três Lagoas, com essa Operação Tranquilidade Pública direcionada às manchas criminais. Então, quando eu iniciei meu comando aqui, era um bairro, perdurou nesse bairro por três meses e hoje esse bairro já não é o mais problemático. Porque o crime está migrando. Tem aumentado a descriminalidade? Não, tem diminuído. Mas ainda nós estamos acompanhando a mancha criminal para direcionar nossas operações, acompanhando essa mancha criminal em Três Lagoas. Ao mapear as manchas criminais, a Polícia Militar de Três Lagoas consegue atuar nos locais mais críticos, migrando o policiamento para onde o índice de delito é maior. O comandante enfatizou que, apesar da criminalidade migrar entre os bairros, o índice de crimes caiu em toda a cidade. Resultado, segundo ele, dos esforços da Polícia Militar em operações diretas conforme o mapeamento. Toda a cidade, onde ela é a maior incidência, a mancha criminal fica mais escura. Então, nós atuamos naquele bairro onde a mancha criminal é mais escura e nós vamos acompanhando. Normalmente, quatro, cinco bairros ali. Quando eu cheguei, era apenas um bairro. Essa mancha criminal estava concentrada em um bairro só. Aí, hoje, ela se dispersou em quatro, cinco bairros, aproximadamente. São bairros menores, mas a gente está acompanhando essa mancha criminal e ela tem diminuído bastante. E nós acreditamos, nós temos fé e acreditamos que, com certeza, a Polícia Militar vai conseguir diminuir ainda mais essa mancha criminal. Nós tínhamos um problema de efetivo. Nós temos, e isso é fato, porque com o tempo, com o passar do tempo, os policiais vão se aposentando e vão criando uma lacuna de efetivo. Mas o Comandante-Geral, o Secretário de Segurança e o Governo do Estado já tomaram providência. Hoje, nós temos o curso de formação de soldados em Três Lagoas para a gente suplementar, para a gente suprir essa necessidade de efetivo. Então, Três Lagoas, hoje, com efetivo razoável, a segurança pública é excepcional. Nós estamos dando eficiência às nossas atividades e, com o aumento de efetivo, ainda vai ficar melhor. Com operações planejadas e com o controle dos pontos mais críticos, o Comandante do 2º Batalhão ressalta que os dados da Polícia Militar revelam uma queda significativa na criminalidade. No último mês, nós tivemos 142 furtos. Se não me engano, no mesmo mês do ano passado, tivemos 225 furtos. Então, a redução é grande. Nós estamos tendo aproximadamente 140 furtos em toda Três Lagoas por mês. E por mês. Exatamente. Mas nós já reduzimos ainda mais esse furto. Ele tem um mês que aumenta, mas a gente, numa tendência geral, nós temos que diminuir. Tem um gráfico aqui também que demonstra isso, essa diminuição da quantidade de furtos mensais por mês. Roubos também? Roubos nós já tivemos em Três Lagoas, em 2008, 73 roubos no mês de setembro. Em 2008. Em 2000... Nesse mês de setembro, nós tivemos, no mês de setembro, nove roubos. Então, em 2008, a população era bem menor e nós tivemos 73 roubos. Hoje, a população é bem maior e nós tivemos apenas nove roubos em setembro. Então, a Polícia Militar tem trabalhado diuturnamente, tem se empenhado ao máximo para levar a segurança à população de Três Lagoas e nós estamos conseguindo fazer isso. Nós temos todo o levantamento que, nos últimos dez anos, como a segurança pública em Três Lagoas, ela tem evoluído e a evolução é muito positiva. Cada ano melhora ainda mais e, esse ano, nós estamos, acho que, na nossa melhor fase.